Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, a receita de hoje Hoje eu vou fazer Vou fazer um pastel Assado Pastel integral assado Mas se vocês não quiserem fazer o pastel integral Vocês podem fazer Ele só branco também, só de farinha de trigo Sem farinha integral Pode fazer, normal Pastel assado Olha só gente, que lindo que ficou o nosso pastel assado Olha só Assadinho, olha Que delícia Bom gente, então Esses são os pastels assados que vocês vão aprender hoje Tá bom? Então pode fazer, esse é integral Mas se vocês não quiserem integral Pode fazer só de farinha branca, normal É facinho de fazer, rapidinho de fazer E fica uma delícia Tá bom? Vamos pra receita então? Então vamos pra nossa receita de pastel assado Pastel integral Olha Olha Aqui eu estou usando Uma xícara de farinha integral E duas de farinha branca Duas xícaras de farinha de trigo E uma xícara de farinha integral Vou usar uma colherzinha De chá de fermento pra bolo Vou pegar o sal ali Uma colherzinha de chá Também De sal Bom gente Só é a gosto Ó Misturamos todos os secos Esse pastel vai ser um pastel assado Viu gente? Não é frito não Esse é assado Ó Misturei todos os secos A gente vai dar o ponto nele Com creme de leite A gente vai pôr até da ponta hein A ponta vai ser o creme de leite Vamos misturar Vai colocar aos poucos Viu gente? Coloca o creme de leite aos poucos hein Vai mexendo com a mão A hora que você sentir que se formar uma bola Tá pronto Gente eu abri uma caixinha Viu de creme de leite Ó Vamos juntar a massa assim ó Ó Tá vendo? Ainda tá quebradiça Tá vendo? Ó Tá quebradiça Vamos pôr mais um pouco Foi quase toda a caixinha de leite Gente De creme de leite Mas não foi toda Foi quase toda Agora não vai mais Leite Creme de leite não Agora a gente vai sovar a massa Ó Junta tudo isso aqui ó E vamos sovar A gente sova Pra depois abrir ela Tá? Olha Já tá boa Tá vendo? Se vocês não quiser fazer integral Vocês usem só a farinha branca Tá bom? Usa só a branca E se vocês quiserem fazer essa massa frita Aí vocês não coloquem o fermento Tá? Eu coloquei fermento Aí vocês não colocam o fermento Coloca só o creme de leite Só e o sal Aí frita Eu coloquei o fermento Porque eu vou assar Essa massa aqui gente Ó Essa massa aqui ó A gente não precisa abrir tão fininha Viu gente? Igual a gente abre aquela outra lá Que vai fritar Eu vou abrir aqui depois eu mostro Gente eu vou fazer de queijo Tá? Mas o recheio é a gosto Ó Eu abri a minha massa Vou pegar isso aqui ó Isso aqui é baratinho gente Não é caro não Viu? Comprei nessas lojinhas Que antigamente eram R$ 1,99 né Agora é R$ 2,99 né Ó Eu abri assim ó Tá vendo? Não muito grossa Também não muito fina Ó A gente põe aqui ó Tá vendo? Vou pegar o queijo Vamos fechar E tá aqui nosso pastelzinho Tá vendo gente? Hoje eu não tô usando o cilindro Eu tô usando o rolo Dá pra abrir no rolo também Viu? Ó Cortou É o mesmo esquema gente Até terminar toda a massa É assim que eu vou fazer Depois eu vou levar pra sá Fechou Apertou Se vocês não tiver um negocinho desse A gente pode cortar a massa Viu? Às vezes quando eu ponho Receita de pastel As pessoas perguntam pra mim Quanto que rende? Aí Eu falo Depende do tamanho Que cada um fizer Se a gente fizer Pequenininho Vai render bastante né gente? Se fizer Esse aqui meu Tá grandinho Não vai render muito não Porque eu acho que Vai ficar bem grandinho Mas aí depende De cada um né? Tá vendo? Olha esse aqui ó É um pastelzinho Grandinho não Não é pequeno não Então esse aqui Não vai render muito Mas aí Se quiser menor É demais Ó Olha até agora Deu quatro Olha a massa Que eu tenho Gente esse pastel Ele não vai ficar crocante Igual aquele frito Não viu? Aquele que eu fiz com Com vinagre de De maçã Lembra? Vinagre de maçã Aí eu testei Aqui na fritadeira Ele assado Ele ficou assado Mas ele ficou crocante Porque a massa Era outro tipo de massa Essa massa aqui Tem fermento Então não vai ficar crocante Ó Tu quase terminamos Gente olha Quanto que rendeu Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Rendeu oito Desse tamanho Eu vou pincelar o ovo Gente Pincela o ovo em cima Antes de levar pra assar Eu vou assar aqui Nessa fritadeira minha Mas pode assar no forno Mas pode assar no forno também Normal viu No forno gente Pré-aquecido Deixa eu ver aqui Tá pré-aquecendo aqui Já pré-aqueceu No forno pré-aquecido Cento e oitenta Até vocês Até ele dourar em cima Pincela o ovo Dourou em cima Tá bom Vai mais ou menos No forno comum Mais ou menos Vinte minutos Olha que vocês Vê que dourou em cima Tá bom Ó Vou pincelar tudo aqui Depois eu vou pôr pra assar Olha Eu vou pôr pra assar Aqui na minha fritadeira Vamos ver quanto que vai caber Aqui vai caber umas Uns quatro Olha Cubo e quatro Agora eu já pré-aqueci Eu vou ligar ela Dez minutos Coloquei quatro Sobrou mais quatro Pra depois Ó gente Dez minutos Tá quente Deixa eu pegar uma Coisa pra tirar Vou tirar eles Dez minutos Aqui viu Agora vou pôr Outros Ó gente Assim Cabe quatro Certinho né Bora mais dez minutos Ó Já mostro pra vocês Gente Sobrou um pouquinho De creme de leite Bem pouquinho Mas sobrou Acho que mais ou menos Um dedo Pode ser que vai tudo Um de vocês Pode ser que não Lembrando gente A xícara que eu usei É aquela xícara que eu uso sempre Que é 150 ml Não é aquela de 240 não É de 150 ml A minha xícara Olha gente Já sei todos Ó Eu dei uma viradinha nele Dentro da fritadeira No final Pra poder Assar aqui Tá vendo Ó Ainda tá quente Ainda Olha só Como é que fica Gente Olha que delícia Ó Tá vendo que delícia Bom gente Então esse foi Nosso pastel assado Vocês podem assar No forno Normal De 20 minutos A 25 minutos Você vai olhando Na hora que dourar Em cima Tá bom No forno 180 Bom gente Então essa foi a receita de hoje Espero que tenham gostado Siga o seu Se inscreva no canal Dê um joinha Até a próxima Obrigado